Luto na Rede Globo de televisão, infelizmente grande atriz de enorme renome e sucesso, acaba pessoal não resistindo e veio a perder a sua vida, veio a nos deixar, essa terrível notícia de perda, essa terrível notícia de morte, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, e eu já trago todos os detalhes desta informação. Isso porque, segundo as informações pessoal, que foram apuradas e divulgadas pelo site de notícias UOL, infelizmente chegou pessoal esta notícia do falecimento desta querida, nesta última quarta-feira de atriz, no auge de seus 68 anos, veio a perder a sua vida. A atriz pessoal, com passagens marcantes pela Rede Globo, nos deixou, Sintia Grilo, deixará grandes saudades.